E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou o Humberto Pereira e estou de volta aqui ao jogo Borderlands 1 E nós vamos fazer algumas missões paralelas agora, deixa eu ver aqui Tem essa missão que é a missão principal agora, que eu vou ter que sair da mão com o cara que está aqui, ó E vai ser uma arena, o bicho vai pegar a cor e tal Eu estou no início do nível 20, eu quero chegar pelo menos no nível 21 para adiantar um pouco a história aqui Deixa eu pegar umas missões paralelas com esse maluco que está aqui Deixa eu ver aqui o que ele tem para mim Não, ele não tem missão nenhuma Por que ele não tem missão nenhuma? Isso é muito estranho Ah, é o Bounty Board, é isso aqui que tem missão Foi mal, eu me confundi agora Deixa eu ver, uma missão de nível 20 3 de nível 20, deixa eu ver Ah, eu preciso Ghost of the Vault, eu preciso visitar uma área de escavação e recuperar um artefato elemental Isso é bom, gostei O próximo é Achar todas as partes de um revolver É boa também, gostei dessa E a próxima é matar Excited crawlers At the racetrack Bom Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui primeiro Vou pegar essa Essa e essa Vamos começar com A parada do Deixa eu ver aqui Onde está cada uma Primeiro lugar, vamos ver Deixa eu ver, deixa eu ver Esse negócio do Artefato elemental Está onde? Beleza, está entrando Para cá Beleza, a outra fica onde? Ah, de você encontrar o revolver Está para lá também Beleza E a próxima Está aqui no meio da confusão Quer dizer, é uma missão que você vai cumprir Cumprindo a missão principal, na verdade Então eu vou ter que fazer só duas Ah, deixa eu ver Essa aqui Porque essa e essa aqui Estão coligadas Vamos lá pegar o carro aqui Da manhã De boa Ok Vamos pegar aqui a machine gun Ok Vamos nessa E vamos Caramba Aqui tem muito, muito Carro Muito inimigo doido Vamos nessa É uma outra área Que a gente vai ter que entrar Mas tudo bem, está tranquilo Acho que duas missões Vai dar para conseguir passar de nível É o que eu espero Deixa eu ver aqui Não, estou no lugar errado Tenho que voltar para cá Infelizmente É importante fazer o máximo de missões Paralelas Do seu nível Para que você possa Eu ainda estou no lugar errado Olha que perturbação Mas se eu for reto aqui Eu chego lá Se eu for reto aqui Um dia eu chego lá Porque a pior coisa que tem É você tentar vencer o jogo No nível muito baixo Aí você tem que ser O ninja Do ninja Tá, vamos nessa Como é que eu chego lá Nesse lugar, rapaz Em teoria É só Vim para cá É isso aqui Yeah Beleza Em teoria é só Aqui, ó Só chega aqui Vamos nessa Nossa Beleza Bonito para você Ah, ele tem um escudo Que ótimo Elefante gun Será que Opa Consegui causar um dano Beleza Troca para Tome fogo aí Tome fogo aí Vá 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 Vá, seu maluco Uh Morra aí Beleza 2 mil de XP Só essa brincadeira A gente está fazendo uma missão Para conseguir Podia poder pegar o Takap dele, né A gente está fazendo uma missão Para conseguir, sei lá 5 mil de XP Você mata um cara desse E ganha 2 mil Tá beleza Tá basta Deixa eu Oh, meu Deus do céu Pera, o cara está me acabando aqui Deu um tiro Vamos ver Nossa Me gostei dessa arma E o Borderlands 2 Tem um negócio parecido com isso aqui Mas Não funciona tão bem, né Não é O mesmo esquema Nossa Ah, meu Deus do céu Venha 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 Deixa eu trocar aqui para Sledge Shotgun Esses caras chegam perto demais Venha Beleza Já foi um Vem o próximo aqui Uh Já foi, mano Beleza Quem é que está aqui? Vou dar uma travada Extrema aqui Eu fiquei Primeiro o mato mais fraco Depois a gente continua Vamos nessa Vou pegar o próximo aqui Nossa O cara aqui é forte Pera aí Esse cara aqui é mais fraco Um tiro só Dois tiros Beleza Os caras estão fortes demais aqui Vamos Beleza Ih, vamos queimar você um pouquinho Já foi Caramba Mil de XP Só essa brincadeira Beleza E agora a gente precisa descer Eu acho Desconfio eu Que seja isso É Provavelmente Vai ser isso aqui Vamos nessa Cadê, cadê, cadê Tem que achar parte de revólver, mano Ué 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 Ué, rapaz Tô louco Tá, uma coisa de cada vez Primeiro a gente resolve essa parada aqui Se passar de nível A gente vê o que faz Deixa eu ver aqui, mano Tem que ir pra onde aqui Oh, passou de nível Beleza Passei de nível, não É Epa Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Venha Venha Ah, mas fica sambando na sua mão Venha Não, não, não Esse cara Vai quebrar meu escudo Beleza Beleza Opa Posso até Ter um tempo aqui pra Ah, já tô ganhando granada, mano Tá de brincadeira Vamos que vamos Nossa Essa arma tá muito boa aqui O Borderlands 2 As armas equivalentes a ela Não são tão boas, não Vamos Beleza Esses caras tão fortinhos Cadê? Nível quanto? Nível Nossa Um tiro só na cara Na cara, mano Ih, eu tô Cheio de equipamento aqui Por quê? Ah, ok Tem vários kits De medicamento Deixa eu ver Ah Deixa eu ver aqui Eu vou Acho que eu vou vender Algumas coisas aqui Peraí Não Eu me atrapalhei aqui Foi mal Tá bom Eu preciso me livrar de alguma coisa Me livrar de um negócio desse aqui Se eu parar nível 15 Não vai matar ninguém Nível 22 Tá beleza Isso aqui é o que eu tô equipado Deixa eu ver aqui Eu tô com vários classe mods aqui Mas Deixa eu ver Radiance Que habilidade é essa? Radiance Cadê? Spark Energlow Diva Diva Radiance Ah Vou jogar Vou vender esse aqui Cadê? 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 Esse aqui do Radiance Agora tem o quê? Tem um Duas bazucas Uma da Vladoff E outra da Torg Vou vender a Da Vladoff Tem um sniper bonzinho aqui Deixa esse sniper aqui Por enquanto Ah Deixa eu ver aqui Não, 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 não Quem foi? Quem foi, filho da mãe? Quem foi que me matou? É brincadeira isso, véi? O que que foi que aconteceu, véi? O que foi que aconteceu, véi? Mano, esse jogo Trola demais, véi Que isso, véi? O que que foi que me atacou? Eu quero saber o que foi que me atacou Eu só quero isso Eu só quero essa resposta Quem me atacou? Todos os inimigos estavam mortos Não tinha ninguém pra me atacar Do nada eu entro no modo ruso com sua vida Eu morro Do nada Tá de brincadeira com minha cara, véi? Vou vender esse sniper aqui Nível 15 Essa parada é nível 16 Vou vender também Nunca funcionou direito esse negócio Deixa essa pistola aqui Que é bom ter uma arma diferente Nível 15 Ah, mas Caramba Negócio calma Não dando um absurdo Vou fazer isso aqui também Isso aqui eu vou deixar Porque é bom ter uma coisa de De corrosão Isso aqui eu vou deixar aqui também Vocês estão vendo A perturbação do jogo já começou Bem Tá de boa aqui Do nada Me aparece Do nada eu morro Do nada 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 Ah, meu Deus do céu Esse jogo É brincadeira É brincadeira com a cara da gente Deixa eu ver aqui Tá, vou Eu vou sair daqui Antes que a máquina de Que essa máquina me mate Depois eu vejo o que tem aqui Vamos nessa É a primeira vez Em Borderlands Que eu sou morto Por uma máquina de vendas Eu juro por Deus Deixa eu ver Oh, nível 13 Nível 13 É brincadeira com a minha cara Deixa eu ver aqui Transfusão nível 22 Pronto Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Opa Tem tipo um negócio de vault aqui É O negócio aqui tá sinistro Já tem aqui Acho que o nome desses caras São os eridians Ou algo do tipo Olha Caramba Fiquei com medo agora Ah, eu não tô gostando disso Eu não tô gostando disso Caramba Esses caras são rápidos Eu não tô gostando disso Eu não tô gostando disso Ah, mano Esses caras ficam pulando Na sua cara Venha, venha, venha Venha, venha Venha Peraí Sai de perto aqui Ah, meu Deus Quer dizer A missão agora É sair na mão Com três Chefões Ah, beleza Mas quando eles chegam perto Caramba Venha Ah, beleza Vou ficar pulando aqui Porque eles atacam Combate corpo a corpo Cadê o outro? Ah, mano Socorro O negócio deles é dar porrada Combate corpo a corpo Ah, o cara tá recuperando vida Vé Sai pra lá, véi Sai pra lá, sai pra lá Ah, tá de brincadeira esses caras Tá de brincadeira esses caras Ah, meu Deus do céu Peraí, alguém tem que morrer aqui, véi Peraí Eles recuperam vida Que ótimo Que ótimo Esses caras recuperam vida E nada funciona contra eles Nada funciona contra eles Tá lindo Tá lindo, tá lindo Venha cá, venha Venha Venha, agora você vai morrer Agora você vai morrer Morra Uhul Beleza, 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 beleza Beleza Caramba, o cara tá jogando a parada ali Rapaz Bicho aqui Beleza Beleza O cara tá empolgado ali Tá empolgado Vou deixar ele preso aqui Porque ele vai ter que passar Vai ter que passar pela minha frente Tem um outro que eu acho que ficou lá pra trás Então eu vou Não Ah, essa arma é boa Porque ela joga o cara pra trás Beleza Agora vai de fogo Acho que eles são mais vulneráveis contra fogo Toma fogo aí, filho Toma fogo aí Toma fogo Toma fogo, vai Morra aí, filho Uhul Beleza O que é que isso aqui? Deixa eu cair Nem sei o que foi Pega logo Tá bom Eu acho que tem mais um aqui Pra trás da nossa vida Mano, eu morri do nada, velho Como é que pode um negócio desse? Que jogo Filho da mãe, né Tá bom Opa Aqui, ó Esse aqui Na cara Na cara Venha 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 Uhul Nossa Beleza, vamos passar de nível agora, meu irmão É agora que eu vou passar de nível E aí Foi? Matei os três Beleza, tranquilo Deu pra gente conseguir Se virar aqui, tá tranquilo Ser muito estresse Mas esses caras, eles aparecem muito no final do jogo E aí tem que ficar muito, muito esperto mesmo Vou pegar aqui a parada Ok Ganhei o que? Uma Melhora a habilidade de facewalk Adiciona dano explosivo Beleza Já tem um de choque Agora tem um de dano explosivo Legal Gostei Opa Beleza Uma arma Rapaz, essa arma aqui é Neo-22 E ela ainda tá causando menos dano Do que a Sled Shotgun que eu tô na mão Opa aí Mas vou pegar ela do mesmo jeito Nem que seja pra vender E essa aqui é Neo-24 Deixa eu comparar com a que eu tô aqui Deixa eu ver aqui com a Elephant Gun Cadê? A Elephant Gun ainda causa mais dano Rapaz, é brincadeira um negócio desse Tá ok Eu, deixa eu ver Consegui mais ou menos o que eu queria Tanto que a missão tá como cumprida Vou fechar o jogo E vou voltar Vamos nessa Quer dizer, eu tava indo bem no jogo Tranquilo, na manha Não tinha morrido nada ainda Do nada O jogo me mata Numa máquina de vendas É Borderlands Borderlands É, meu Deus É muito injusto Pronto Ah, pelo que eu vi aqui no mapa Onde é que é que eu tenho que ir, rapaz? É uma outra área Pra lá Tudo bem Vamos pegar o carro aqui Pô, tô no limite do nível 21, velho No limite, no limite mesmo Vamos pegar aqui Vamos nessa Aliás, sabedor Deixa eu ver se tem uma missão mais perto aqui Que eu não preciso ir pra lá Ah, deixa eu ver aqui Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver É... Não, sabedor Vamos lá Vamos mudar o rumo, não Porque ali é a missão nível 20 É isso aí O mal que é outra região Outra área Mas a gente vai lá do mesmo jeito Peraí Tem que ir pra onde Ah, tá certo Vamos lá Vamos... Ah, bati o carro Tá de brincadeira, mano Tá de brincadeira Ó, mas... Eu vou ficar hoje o dia inteiro revoltado com essa morte que eu tive em Borderlands, velho Na moral A morte mais injusta do mundo, velho Vamos nessa Vamos nessa Acho que é aqui Opa Ah, aqui, rapaz, ó Nessa área aqui Eu acho que são essas peças aqui Tem uma peça aqui Tem uma que tá aqui em cima Que eu já tô ligado Que eu já vi Que tá ali, ó Não preciso nem... Já tô ligado que tem uma peça aqui O negócio é conseguir Como é que se diz? Ah, peraí Não sei se vocês viram Mas tem uma peça aqui, ó Peguei Beleza Aqui tem tipo uma... A parada tá ali Cês tão vendo Será que se eu pular Cadê? Peraí, peraí Será que se eu pular Eu consigo pegar através desse negócio aqui? Peguei Beleza Só falta A última parada Pô, passei de nível Não sei como Mas tudo bem Pra sua habilidade Essa aqui Cada bala que você Atirar Vai causar É... Deixa eu ver Cada bala Ela vai ter um efeito especial Que ela vai causar Uma possibilidade Do inimigo ficar É... Lento Isso é bom Olha pra isso Que interessante Cês tão vendo que o mapa O mapa tá marcando aqui, ó Beleza, ó Que legal Mas... A parada tá aqui Ó que beleza Olha O mapa tá marcando Ali Ó que lindo O mapa marca aqui Mas a parada Mas a parada na verdade Está aqui Cadê, cadê Aqui, ó Borderlands É lindo, mano Borderlands É aquele jogo Que para pra lhe trollar Tipo assim Tá fazendo nada Vai jogar Borderlands Esses caras vão lhe trollar Vambora Tá de brincadeira, meu irmão Tá de brincadeira com minha cara Vambora, vambora Ah, meu Deus do céu Esse jogo, esse jogo Esse é o jogo, viu Quer ficar maluco? Vem jogar Ok, ganhei o... Revolver Da Tidior Tranquilo Beleza Deixa eu ver aqui, hein Quais são os status dele Tá, ele Não me parece nada demais Esse negócio aqui Mas tudo bem O dano básico dele é 77 por tiro É, não tô Tô botando fé, não Não tô botando fé, não Juro por Deus Deixa eu ver Opa Vou botar esse aqui Um pouquinho O que é? Negócio de fogo Corretau Ah, esse aqui tá melhor Tá ok, vamos nessa Agora vamos Encarar os doidos Parar de conversinha mole E enfrentar os caras Que a gente tem que enfrentar Vamos nessa Já estamos no nível Deixa eu botar Machine Gun Ah Ok E vamos enfrentar os caras Então o nível 21 O... A missão é de nível 20 Então Vamos nessa Vamos matar os caras Que agora é chefão Vui, mano Agora é chefão Ah, meu pai amado Vamos nessa Ah, tem um negócio aqui Até de Tipo um save aqui É isso mesmo Tá ok Vamos nessa Vamos lá Agora o bicho vai pegar Ha 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 Tá me dizendo que você pode fugir assim fácil, mano Tá achando que você pode fugir fácil É ele ali? Ali são os outros doidos Sabe o doido ali Nossa Nossa Vocês estão vendo que vai ser facinho, facinho, né? Vai ser facinho, facinho Vamos Tá de brincadeira, velho Ah Se não for assim na Mordelands Tudo bem Deixa eu ver aqui Ah, pior que o life dele volta Do início Tá, tudo bem Eu não sei como é que a galera mata esse cara assim fácil, velho Eu sei que deve ter um jeito Eu sei que deve ter um jeito Só não sei qual é Vamos Vamos Morre aí, vai Vamos Ah, velho, da moral Beleza Graças a Deus Caramba Olha Tava um nível mais alto que ele E mesmo assim Apanhei e fui tomar a laver Cadê? 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 Tá bom O problema é que agora eu tô sem carro E eu preciso sair daqui Ah, eu preciso falar com o Claptrap Tem um cara ali do mal É isso mesmo? É isso mesmo? O cara tá parado aqui Eu posso pegar esse carro? Não tem ninguém no carro Eu não posso pegar o carro Ah, sei lá, mano Olha o Borderlands É É a zoeira Encarnada em forma de jogo Na moral Só pode um negócio desse Eu consegui bater A meta de matar 50 Ah Ah, sei lá Vamos lá Vambora Isso que importa Só que Sem carro Eu vou demorar muito Pra chegar aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Adiantar aqui a velocidade Ah, sim Acho que vai dar Vai adiantar o lado aqui Vocês viram que o cara é Difícil Deve ter uma manha Que o pessoal faz Que Que eu não tô ligado Mas é É por aí Cadê? Eu tenho que ir pra onde agora, velho? Beleza O gameplay de hoje Foi uma bagunça Uma zoeira Não é brincadeira isso, não Deixa eu ver pra cá É pra cá? Eu acho que é pra cá Pronto Agora a gente fala com esse Clap E vambora Bora Clap Tá dizendo que os Clap Traps Em todos os lugares Irão Coemorar a morte A morte de Mad Mel Que eu acho que é uma referência A Mad Max Algo desse tipo Vamos Eu tenho que Dar o turninho Onde? Acho que é aqui mesmo Eu acho que é aqui Sei lá Eu tô sabendo de mais nada Depois que eu morri 20 mil vezes nesse jogo Eu já não sei de mais nada Tá tudo Bagunçado aqui na cabeça Tudo bem Agora é chegar em New Haven? Old Haven Acho que é New Tá, peraí Ok Helena Pierce Vamos falar com ela Opa Agora tem uma área Enorme Que eu posso ir Beleza Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Próxima missão que eu tenho É Road Warriors Bandit Apocalypse Beleza Que é Falar com a Helena Pierce Me dei minha parada aqui Beleza E Poder para o povo A próxima missão Eu preciso conseguir encontrar Ligar os geradores de New Haven Beleza Essa missão é de que nível? Nível 20 Então eu tô Tô tranquilo aqui Ó a Patricia Tennis ali falando Deixa eu ver aqui Onde é que é que é Essa parada aqui Tá É pro lado de cá Beleza 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 Deixa eu ver Vamos ligar aqui As paradas Pra cidade Funcionar Porque eles precisavam De um cara Vindo do fim do mundo Pra conseguir ligar as baterias Cheia mais ninguém na cidade Muito interessante isso Ah tudo bem Vamos lá Cadê? 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 O próximo Tá aqui No fim do mundo Pronto Já foi A próxima Vamos pra próxima Tá aqui desse lado Vamos que vamos Vamos que vamos Essa É Helena Pierce Tem um audiolog Em Borderlands 2 Que conta como foi que ela morreu Quem matou foi o Jack O Jack chega lá junto com o Wilhelm E aí acaba matando ela e o marido dela O Jack era perturbado da cabeça Vamos 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 Ó o Clap Uh Tá fazendo o que? Clap é a versão de Michael Jackson Deixa eu ver aqui Robotizada Cadê o próximo? Tá Eu acho que é aqui em cima Então eu tenho que dar uma Um rolê aqui Cadê? 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 Já foi mais um E falta o próximo Que é Pro lado de cá Acho que sim É aquele ali Beleza Vamos nessa Ok Tá valendo Vamos voltar pra Pegar aqui a nossa missão Ué Entrega a missão onde? Com a Helena Provavelmente né Deixa eu ver aqui se tá vendendo alguma coisa boa 1.25 1.22 1.19 1.19 Tranquilo 1.19 Beleza Cadê? 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 O que é esse cara aqui? Sei lá Não importa Vamos falar com a Helena Ok Beleza Agora eu preciso encontrar Tênis Minha missão de nível 21 Minha missão de nível 21 Tá bom Preciso primeiro falar qual o Claptrap Que ele tá onde Tá lá embaixo Tá bom Tô um nível Bom Então não vou me preocupar com isso agora não Vou logo adiantar o lado aqui Passar por cá Tomara que seja um atalho isso aqui É isso mesmo? Isso Eu tenho o que falar com o Claptrap mesmo? Troquei Certo Vamos Bora Claptrap Libere a parada aí pra mim E aí mano? Cadê? Bora lá Bora Claptrap E agora eu posso passar pra cá? Acho que sim Beleza Tamo no nível certo Tá tudo tranquilo A gente não precisa ficar se preocupando muito com isso agora Vamos que vamos O nível da missão é 21 mesmo? É 21 Vamos nessa A gente só precisa encontrar a Helena Deixa eu Opa Mais classe mod Mais outro classe mod Caramba Ah, esse aqui é pro soldado Beleza Escudo Não sei o que Autocapacidade Eu gosto de escudo Que recupera a vida, mano Pra vender Deixa eu ver Não Sled Shotgun não Não vou vender isso De jeito nenhum Que ainda é uma arma boa E Deixa eu ver Lança foguete Vamos deixar ele por enquanto E Isso aqui ainda tá causando dano bom Eu tô com Eu preciso vender uma coisa O mal é esse Então eu vou vender Essa pistola Nível 13 Nível 16 24 16 16 vai embora 19 fica Vai embora também 16 vai embora 19 fica 22 22 Tudo bem Adicionando dano explosivo Tá tranquilo Negócio aqui de transfusão De nível 22 Beleza Tá ok Deixa eu ver se eu tenho um Ah, vai Vai do jeito que tá mesmo Tá tranquilo Deixa eu ver aqui Tá bom Estamos nessa área aqui Nós precisamos É Encontrar A Tênis Deixa eu ver Ela tá Ok Ela tá Lá Aqui ó Ela tá aqui Ainda tenho que entrar Em outra área Então Vou parar o vídeo Por enquanto Só um pouquinho Daqui a pouco eu volto Com mais vídeo pra vocês Valeu galera Tudo bom Que lebrasse Tchau Daqui a pouco a gente continua Aqui a nossa aventura De Borderlands Fui